Olá pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, vai ter um curso de adestramento natural com o Tomás aqui em Curitiba nos dias 13 e 14 de agosto. E eu estou aqui para fazer o sorteio de uma vaga que a gente divulgou no nosso fórum para esse curso. Então vamos conhecer os participantes. Música 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 O vencedor é o Flávio Fernandes. Música Parabéns Flávio. Então é isso pessoal. Obrigada. Até mais. Música 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 Obrigado.